E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um vídeo aqui diferente né, após muito tempo já de sem enviar nenhum vídeo, mais ou menos um mês ou mais de um mês né, porque o meu pc tá parado aqui atrás né, como vocês podem ver e eu tenho que arrumar ele né, então não consegui arrumar ele dentro desse tempo, então eu tô aproveitando aqui, eu vou postar este vídeo aqui diferenciado aqui no celular, que eu tô tentando gravar sozinho aqui né, mas eu vou postar para vocês esse vídeo aqui que é um de um controle aqui que eu comprei aqui para o PS3 que eu vou demonstrar aqui para vocês agora, que é um controle né, uma carcaça PS3 não, PS4, não sei do que eu tô pensando PS3, mas um controle que eu comprei aqui, não este, o controle está aqui ó, a carcaça que vai em cima dessa daqui ó, vai trocar né, é uma carcaça cromada que eu comprei no Mercado Livre e eu gostaria de estar compartilhando com vocês aí, porque eu não vi nenhum vídeo no YouTube demonstrando essa carcaça para o controle do PS4, eu vi uma carcaça cromada que um rapaz fez o vídeo, só que era para o controle do PS3, então eu tô até filmando aqui em resolução 4K e eu vou pausando o vídeo aqui e demonstrando tá, então ó, eu até já acabei de receber aqui a mercadoria né, eu coloquei em cima de um pano preto aqui para mim poder desmontar o controle com as ferramentas e para não perder as pecinhas, principalmente as molinhas do R2 e o L2 ó, o motivo da troca é devido a esse defeito aqui ó, que quebrou o botãozinho aqui ó, a travinha que trava aqui ó, no controle acabou quebrando, eu fui pesquisar só a travinha lá no Mercado Livre né, achei de um real, dois, três reais, mas o frete ia ficar muito caro, então eu pesquisei, pesquisei via a carcaça cromada gold e agora eu vou tá demonstrando aqui para vocês aqui ó, que eu vou tentar abrir aqui, fazer tudo eu sozinho aqui com uma mão só, igual ninja ó, que eu recebi né, provavelmente é garantido que vai tá aqui né, que foi a vendedora, era de boa índole né, que eu tô, a coisa mais difícil é abrir olhando para o celular, pelo celular, isso que é, que é ninja ó, então tô abrindo aqui ó, né, provavelmente eu vou fazer umas duas partes desse vídeo, mas a primeira parte aqui é só para vocês verem, deixa eu ver aqui, cadê o corte, deixa eu ver se eu já consigo abrir né, para vocês verem que vem, bacaninha, é garantido ó, porque eu vou deixar o link aí na descrição, de onde eu comprei ó, tá, isso aqui é garantido, veio tudo organizado, até conversei com a, com a vendedora né, para ela verificar bonitinho, para ver se não tinha risco, se as travinhas que encaixam esse mesmo botão aqui ó, só que vai vir tudo cromado né, estavam todas intactas, então tá aqui ó, ela já ó, veio bacana aqui, né, como é que vocês estejam vendo aí em 4K, tentei melhorar a iluminação ó, a caixinha bacana ó, tem várias cores, na hora que você for comprar, é só perguntar lá para ela, se ela tem cores disponíveis, né, porque no anúncio você pode ver só o cromado, mas quando você pergunta para a mulher, pode conter outras cores também, então ó, então tá aqui ó, bem embaladinho ó, vou tentar tirar aqui, deixa com uma mão só, tudo com uma mão, a outra segurando o celular fica mais difícil ó, então tá aqui o controle, a carcaça, que eu deixo dar uma pausada só para tirar de dentro ó, vou pausar, continuando aqui ó, olha só aqui os componentes que vem ó, tá, na hora que vocês forem comprar, vocês tomem cuidado porque tem alguns links lá no Mercado Livre, que vende apenas o controle, a carcaça, a caixa vem a mesma, vocês vão ter que perguntar lá nos comentários lá do Mercado Livre, se vem completo com os botões, tá, analógico, L2, R2 e por aí vai, tá, então, olha só o brilho do cromo ó, em 4K, olha só que coisa bacana ó, então vamos continuar aqui no próximo vídeo, tchau, 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 tchau Obrigado.